Nas ruas do município de Vaz é grande e muita animação. Bandeiras por todos os lados são militantes da coligação Mato Grosso em primeiro lugar que saíram para contagiar a população com muita alegria. Ah, uma maravilha, vontade de dançar, dançar, brincar, com muito amor. Que essa campanha seja valiosa, que sejam todos muito felizes e com uma boa vitória. Este é o primeiro arrastão do Comitê da Família em Vaz é Grande. Terezinha Maggi e Roseli Barbosa passaram por vários bairros, Maringá 1, 2, 3 e também Parque do Lago. Estão nos recebendo com tanto carinho e isso tem acontecido em todos os bairros onde a gente tem andado. Então a gente vê que realmente é o resultado de um trabalho que já foi feito, desde que o governador Blairo assumiu o governo do estado e agora continuando com o governador Silval. Estou muito feliz em estar aqui junto à população de Vaz é Grande e ganhei o carinho que eu esperava ter. Fiquei muito emocionada e fui muito bem aceito. Então obrigada a Vaz é Grande por esse carinho. Nos comércios, de casa em casa, as coordenadoras do Comitê da Família receberam carinho da população de Vaz é Grande e também o apoio aos candidatos Silval Barbosa e Blairo Maggi. Ah, estou muito feliz. Como é que eu estou feliz? Esse aqui é meu candidato, vou guardar dentro da minha carteira. Gosto, gosto dos candidatos e apoio eles em todo sentido, né? Porque ele é bom, é direito, é honesto, né? E a gente tem que lutar por essa gente assim também, né? Tanto ele luta por nós, nós lutamos por ele também, né? Porque eles merecem.